E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza Uma apresentação de dança E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E agora alunas do oitavo ano a com aplausos as alunas da escola Maria Lima de Souza E aí a Ingrid E você qual o nome? Alice Alice A outra lá já foi embora Ei eu gostei da Pocotó como é que é? Pocotó, 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 Pocotó É, praça de fazer, daí vem Pocotó, né Pocotó, Pocotó 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 é complicado For considere